Amanda, bora falar agora sobre o caso do jogador do Palmeiras, que é casado e acabou sendo exposto por uma amante que é trans? Isso mesmo, viu? Um caso muito, muito, muito cabeludo. Esse jogador vem dando o que falar nas redes sociais, né, gente? Porque realmente ele se meteu em duas situações bem difíceis. Além dele ser casado, ele já teve uma filha recentemente com sua esposa. E ele foi exposto por uma garota trans, gente. Nesse nó de semana circulou aí esse vídeo onde o jogador do Palmeiras, Gustavo Garcia, ele surge saindo com uma garota de programa trans. E nessa saidinha, essa saidinha em si, ela custou 50 reais, viu meninos? Sim. 50 conto. Mas aí pra não vazar o caso dos dois, né, ele teve que desembolsar 5 mil reais pelo silêncio da garota trans. E aí, né, ela acabou estorquindo o jogador e dizendo que ia ficar calada se ele passasse a transferência pra ela. Só que aí ela acabou expondo o rapaz. Ela gravou esse vídeo. Bora escutar um pouquinho do que que ela fala. Ela acabou mostrando a imagem dele. Ele cobriu o rosto, tentou se esconder um pouquinho, mas não teve jeito. Teve a imagem exposta. Ela até chegou a falar pra uma amiga, dizendo assim, tá, viu como deu certo? Eu não falei que eu ia fazer? E aí, ela expõe tudo nas redes sociais e coloca aí o plano dos dois por água abaixo. Olha só. 7, 12, 30. O jogador não saiu por menos de 5 mil, amor. Agora fica tranquilo que não vai acontecer em massa. Só cuidado, viu? Todo mundo já sabe que você já viveu aqui. Cadê? Esse pé não é do joguinho, né? Tchau. Amiga, fiz, ó. Não falei o que eu ia fazer? Eu fiz. Quem é o jogador, gente? É a Exposet, viu, gente? É o Gustavo Garcia. É o Gustavo Garcia. Ele é o lateral do Palmeiras. Ele é o lateral do Palmeiras. E cadê a foto da esposa dele? Só pra gente, né... Apimentar um pouco mais. Inclusive, teve gente aí, as próprias... É esse aí. É esse daí, o jogador. Teve muito comentário nas redes sociais. Essa é a esposa dele? Isso, essa é a esposa. Gente! Inclusive, tiveram, né, filho recentemente. Ela tá ainda em processo ali, né, do resguardo. A gente tá com o bebê ainda poucos meses de nascido. E as pessoas causaram... Foi dois pontos aí que causou muita discussão. E as pessoas comentaram nas redes sociais. O primeiro ponto foi da própria garota de programa aí, que realmente era uma mulher trans, que fala, né, inclusive outras pessoas que também trabalham, né, nesse mesmo segmento, falavam assim, olha, uma coisa é a gente trabalha ali com, realmente, fazendo programa, né, atendendo nossos clientes. Outra forma é ser cercana, né, porque divulgar a imagem, extorquir, já passa a ser uma prática criminosa, né, ameaçar por se tratar de um jogador, por se tratar de uma figura pública. Pera, 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 pera. E aí, extorquia. Espera aí. Sim. Vamos lá. O cara é casado muito tempo. Inclusive, essa foto, tem uma outra foto aí que eles estão no início do relacionamento. Sim. Ou seja, tá aí, ó. Não, essa é atual. Cadê a antiga? Ou seja, estão casados há muito aí. Essa é antiga. Isso. Ou seja, é o amor que ultrapassou a época, né. Tem filha, tem uma filha, né. Sim. E aí o cara sai pra ficar com uma transexual. Isso. Independente se é uma transexual, se é uma mulher, se é um outro homem. É. A culpa é da trans? Não. Não é da trans. Quem tinha que, quem tinha que pensar em tudo, na verdade, era o cara, que é pai, marido, e faz um negócio como esse. Agora, as pessoas ficavam questionando, debatendo, nossa, é realmente pra atrair, não precisa de absolutamente nada. Afinal, a mulher dele é linda, né, maravilhosa e tal, e ele vai lá e sai, e trai, né, com uma outra pessoa. Realmente, beleza, não é absolutamente, não significa absolutamente nada. Só que, essa parte, ah, ela tentou estofar e tal, posso ser sincero, se é uma opinião, opinião minha, minha, é lã. Um cara que faz, que faz como ele fez, de pegar o carro, botar, né, a mulher dentro, ir pro motel, depois de lá, pagar do jeito que ele fez, inclusive pagando pelo próprio Pix, né, pelo próprio celular, é uma pessoa que já fez isso várias vezes, né, já, já perdeu o medo, é, de fazer isso. Se fosse você, qual seria a sua atitude, Amanda? É, da esposa? Da esposa. Terminaria, com certeza, gente, com certeza. Eu acho que, assim, se a prática realmente viesse recorrente, não sabemos ainda, o que é, o que a esposa dele acha de tudo isso, ela não viesse pronunciar ainda, não que eu esteja sabendo, mas, tem algumas mulheres de jogadores, que elas simplesmente aceitam, não jogando indireta na bonitinha lá, né? Na, pode entrar, Biancardi, bem-vinda. Mas, gente, é quase um estereótipo de jogador, é, ser mulherengo, não sabemos o porquê disso, e não sou eu que estou dizendo isso, mas parece que todo jogador gosta de trair as esposas, o que é isso? Não sei o porquê disso, mas, se ele já perdeu o medo de fazer o pix pelo próprio celular, é porque realmente, de fato, venho a concordar com o meu amigo, Valde Luz, que realmente parece que essa prática vem sendo de forma frequente, né? Mas, enfim, ficou feio, ficou ridículo, na verdade, eu acho que respeito é acima de tudo, se não quer, eu sempre falo e repito, lhe bato na mesma tecla, não quer, não tem mais, é, interesse pela sua esposa, interesse pela sua namorada, não gosta, mas não tem tesão mais pela pessoa, falando assim, direto e reto, cara, termina a relação, e vai viver com quem você deseja, ou com quem, o que você quiser fazer, porque tem gente que às vezes prefere ficar, sozinho, e curtindo com um e com o outro, e tá tudo certo, você é dono da sua própria vida, agora eu acho que é um desrespeito, não só com a esposa, mas também com a filha, com a família, com a imagem, ai gente, é muita coisa, fica muito ridícula essa história. É isso, só complementando, né, porque o que realmente caiu aí, nas fãs, os seguidores, as pessoas que acompanham, o próprio jogador, foi esse ponto, né, da infidelidade com a esposa, que tava ali, teve um filho recentemente, teve uma filha recentemente, deixando elas duas em casa, deixando a família em casa, pra ir se expor de uma forma, que não era necessária, né, não tinha precisão realmente, nessa situação, essa exposição toda, porque acaba aí, trazendo, essa imagem, né, mostrando pras pessoas que, ah, aquela pessoa que te acompanhou ali, desde o início da sua carreira, esteve com você em todos os momentos, passou pela dificuldade, e agora que você atinge, uma situação melhor de vida, uma situação melhor, acaba tendo que se submeter a essa situação, aguentar uma traição, é porque não tá podendo, de repente, ainda não voltou, não está liberada pra voltar a ter, algum tipo de relacionamento, uma relação sexual, vai procurar fora de casa, não sabe respeitar o período da mulher, ou seja, acabou gerando realmente, essa discussão, muitas pessoas, levando em consideração, o fato, né, da fragilidade da mulher, enquanto, recém, tendo, recém maternidade, né, sendo mãe, há pouco tempo, e, o fato, né, dela estar praticamente virado, né, já era ali, madrugada, amanhecendo o dia, vindo ali, provavelmente, de uma noitada, deixando ali a garota de programa, em um ponto determinado ali da cidade, e tendo essa exposição toda pra sua família, ele, ainda não se pronunciou, né, não se colocou, não voou aquela velha roupinha branca, né, em frente à tela, gente, quem me conhece, sabe, não é a primeira, foi a primeira vez, eu errei, reconheço que errei, mas foi você que esteve comigo, enfim, a gente está esperando, inclusive, ver se ele vai ter, tomar aí como exemplo, outros jogadores que já passaram por situações parecidas. Eu conheço, tudo bem, eu conheço, um, um rapaz, que é marido, de uma global, que, traiu ela, como uma mulher trans, essa foi a única pauta da minha vida, que eu não dei, mas, deu vontade de falar agora, hoje eu estou tão, apertando, você pode, você pode, você pode ficar à vontade, que pelo menos seus colegas de trabalho, vão ficar assim, sempre disponíveis, para poder, para poder saber dessa fofoca, ai, meu Deus, bem,